Ocorreu na cidade da Praia, concretamente em Chão de Areia, um acidente de aviação que deixou dois feridos leves. No entanto, as vítimas, um homem e uma mulher, foram levados para o hospital Agostinho Neto para observação. De acordo com Zé Cardoso, que estava a conduzir o carro, que sofreu o acidente, foi surpreendido pelo outro veículo que estava em alta velocidade. Eu me saí bem direto e me saí bem direto na mim. O carro me dirige, o carro é bem direto, o carro nem me livrava. Eu não tinha que tocar nem a larga, nem a cruz. Um espanto entra na faixa esquerda, ele me saí fora, e me saí bem direto na mim. É bem para via contrário, porque é bem direto, entra com velocidade. Uma outra testemunha confirmou que o carro estava em alta velocidade e que o condutor e os outros passageiros fugiram do local, tendo depois voltado uma outra pessoa para assumir a culpa do acidente. A cidade de Chiba, eu me conheci no carro, aquele Ford Azul, em alta velocidade, saí de faixa, e eu me bate na senhora e não me livra lá. Era não a nossa que se abeteu, mas não tinha caso de me livra lá, e acaba para me bater no carro dos senhores dele. O condutor já entra em fuga. Já, esse é embriagado, entra em fuga próprio. Agora já vem outro senhor, se também assume, mas ele que está conduzido. Mas ele que está conduzido, não. Mais um acidente nas estradas que veio aumentar as estatísticas e que, segundo os nossos entrevistados, por alta velocidade e embriaguez de um dos condutores, colocando assim em perigo a sua vida e de várias outras por imprudência.